Pois bem, na aula de hoje nós vamos aprender a multiplicar. 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 2 dá 4, 1 vezes 3 dá 3 e 1 vezes 2 dá 2. Agora é só somar, desce o 6, 4 mais 3 dá 7 e desce o 2, 276. E aí